Fala pessoal, sou o Bob Marques e vocês estavam pedindo pra mim mostrar minha Pokédex, né? Então, bora lá mostrar minha Pokédex, quantos Pokémons eu já estou. Eu já encontrei 122 e já consegui capturar 122 dessa lista aqui dos Pokémons que tem aqui no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, né? Eu acredito que a gente consiga chegar até uns 132, 135. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente quais que eu já descobri, né? Que eu consegui capturar e quais estão faltando, né? Então, bora lá. Esses são então os Pokémons que eu já consegui encontrar e capturar, levando em consideração os que eu tenho pra evoluir. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Então, eu tô com 122. Evoluindo meu Vubix, a gente vai pra 123, o Gloom, 124, o Digly, 125, o Cadabra, 126, o... Esse aqui de pedra que eu esqueci o nome, 127, o Magna, Magnético, vai pra 128, Pegar o Mug, 129, evoluir o Fantasma, 130, evoluir esse Ouriço, 131, evoluir o Drowze, 132, O Koffing, 133, 133, e mais o Gary, 134, e mais o Kabuto, 135. Então, vai ser essa média mesmo, 135, mais o Dragonite, 136. Então, provavelmente, eu vou conseguir chegar a uns 136, 138 Pokémons. Eu não sei se vai dar pra eu pegar mais do que isso aqui em São Paulo. Se der, beleza. Se eu conseguir em ovo, melhor ainda. Igual o Electrabuzz. O Electrabuzz, eu consegui esse Pokémon aqui no ovo. Eu consegui até dois. Eu choquei dois ovos e veio dois Electrabuzz em sequência. Ainda bem que os dois são até fortes. Não são bons, não tem um IV perfeito, mas eles são fortes. Então, esses são os Pokémons que eu tenho até agora, no level 25. Eu comecei a jogar o game dia 3 do 8, que foi quando ele lançou aqui no Brasil. E vamos ver quanto que a gente consegue até chegar ao level 40. Que pra chegar no level 40 dá tensão pra caramba. Porque realmente o XP fica absurdo, fica muito alto. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa aquele gostei, comenta, compartilha e até a próxima.